Luz, no teu caminho, nós estamos no jogo rápido das interpretações do livro Enigma dos Sonhos e do canal Joios de Assis e Igreja Online Paz e Luz. Nosso canal é especialista em libertação, quebra de maldições hereditárias. Mas temos muito material mesmo sobre sonhos, inclusive o livro Enigma dos Sonhos, uma coisa enorme você pode adquirir no final desse vídeo, você pode saber como adquirir o livro Enigma dos Sonhos. Sonhar com dinheiro, dinheiro de papel. Sonhar com moeda é dom, dádiva, presente de Deus. Sonhar com moeda é muito bom. Quanto mais velha a moeda for no sonho, melhor. Sonhar com dinheiro de papel é risco de prejuízo. Em raros casos não é, mas a maioria dos casos é ter cuidado com o dinheiro. A não ser que o dinheiro em papel seja antigo. Aí não é risco de prejuízo, não. Aí é lucro. Mas se o dinheiro for novinho, 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 é um alerta sobre o seu dinheiro. Tem alguma coisa errada e você pode evitar esse prejuízo, tá? Então sonhar com dinheiro é prejuízo. Sonhar com moeda não é. Veja aí, sonhar com moeda. É dado, é dom, é presente de Deus. Sonhar com dinheiro, papel. Principalmente se o dinheiro for novo no sonho, repetindo, né? Pra você ficar por dentro. É risco de prejuízo. Ou você ter cuidado com o seu dinheiro, ter alguém te roubando, alguém querendo te passar a perna. Tá bom? Repreenda o sonho e ele não vai acontecer, tá? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Paz e luz! Paz e luz!